Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. A polícia apresentou hoje dois suspeitos de assassinar um pedreiro no mês passado na zona leste de Manaus. O motivo do crime foi disputa por tráfico de drogas no zumbi. O pedreiro Adriano Costa foi atingido com três tiros. Um amigo da vítima também ficou ferido. Ambos já fazem parte de uma quadrilha especializada na distribuição de entorpecentes na área do zumbi. Na madrugada do sábado, o Mano, que é o Cleo Nilson, já havia arquitetado a execução de um desafeto dele em razão da disputa do tráfico de drogas, além de diversas facadas que foram também empreendidas em desfavor desse Adriano e de um amigo do Adriano que estava na companhia dele, o Antônio, o qual se encontra hospitalizado no hospital João Lúcio. Além de Cleo Nilson de Brito Ramos, conhecido como Mano, e Jeane Sonda Silva, a polícia procura por mais duas pessoas suspeitas de envolvimento no homicídio. Agora nós estamos no encalço dos outros dois criminosos que participaram dessa execução, que seria o Batatão e o Jânio, o vulgo chegado. Cleo Nilson e Jeane Sonda Silva vão responder para o homicídio culposo, tentativas de homicídio e a associação criminosa. Os dois já foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Na manhã de hoje, morreu o conselheiro da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Ataíde Mariano Félix, que também era presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Manaus. Ataíde fazia a conversão da rotatória do Armando Mendes quando saiu da pista e invadiu o terreno dessa empresa. Segundo familiares, ele perdeu o controle do veículo quando sofreu um infarto. O SAMU tentou reanimá-lo ainda no local, mas ele já estava morto. E os envelopes da segunda fase de licitação do Executivo e do Alternativo foram abertos essa semana. O resultado deve sair até o fim deste mês. Para alguns usuários, o serviço ainda é precário. Muito precário, todos os dias a gente vem em pé. E fora os assaltos, né, que ainda sofre, paga mais caro e ainda é assaltado. Aqui em Manaus, 520 micro-ônibus dos transportes, Executivo e Alternativo circulam pelas ruas. São 260 de cada, mas com a licitação, esse número deve cair. São 200 vagas para o Alternativo e foram habilitadas 397. Para o Executivo são 120 vagas e foram habilitadas 179. Então há pessoas aí que irão ficar fora do certame. A primeira etapa do processo foi finalizada no ano passado, quando os concorrentes entregaram os documentos. Nesta segunda fase, a avaliação será o tempo de profissão e a qualificação dos motoristas. Principalmente a experiência, porque eu estou fazendo uma licitação individual. São muitas pessoas e os procedimentos em todo o país é fundamental a experiência para você vencer um certame. A ideia da SMTU é melhorar a prestação do serviço. Agora, os motoristas vão ter um contrato com a Prefeitura. O contrato, ele é o instrumento principal para dar condições ao vencedor, ao licitante, ao permissionário, conseguir financiamento num banco para comprar um veículo melhor. A expectativa é de que o processo de licitação seja finalizado até o fim desse mês. Mas o problema é que quando os nomes dos novos habilitados forem divulgados, muitos ficarão de fora. E 276 motoristas do Executivo e Alternativo vão ficar desempregados. Vamos deixar de sustentar a nossa família e ajudar a construir o nosso país, né? E os grandes empresários virem de outra forma. Quanto menor o escarro para atender a população, melhor para eles. Mas em termos de qualidade, de crescimento e desenvolvimento do país, é impossível. A melhor opção é porque os outros demoram muito, né? E a gente não tem, assim, um tratamento digno. A FECOTRAN, Federação das Cooperativas de Transportes do Estado, já estuda uma maneira de empregar esses profissionais. Diante de uma crise, é preciso pensar na família, no pai de família que ganha o seu pão de cada dia. Enquanto a licitação não for concluída, os motoristas de Executivo e Alternativo seguem nas ruas da capital. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.